Fala aí meus queridos, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Hoje eu venho com um vídeo para lhe ajudar na sua improvisação. Tenho certeza que você vai gostar muito. Vamos começar da seguinte forma. Quando alguém chega para você e fala, meu, a tonalidade é mi menor. Você é aquele guitarrista que chega aqui e já vem moendo na pentatônica. Meu, não tem nada de mal, certo? Funciona 100%. Aqui eu vou lhe mostrar alguns caminhos para que você consiga melhorar um pouco mais o seu improviso, certo? Quando eu estou aqui em qualquer pentatônica, nessa formação, no caso é um shape de mi aqui que nós temos, eu penso nos arpejos mais próximos. O arpejo aqui seria o próprio mi menor com sétima. Mas certo, esse arpejo ele está bem próximo, ou seja, na cabeça da pentatônica. Eu quero expandir, mas como eu falei, pode ser utilizado também. Uma das minhas soluções aqui seria o arpejo tétrade ou tríade de sol sétima maior. No caso, 10, 14, 12, 11, 12, 12, 12, 10, 14. Aqui nós já temos uma expansão mais interessante. Então você pode utilizar a pentatônica. Certo? E você fazer as passagens utilizando a tétrade. Aí você fala, peraí Gustavo, eu não tenho muita técnica, eu não consigo. Meu, mas trabalha de forma lenta. Certo? Ou seja, vai da sua criatividade. Aí você fala, peraí Gustavo, por que você utilizou o arpejo tétrade de sol? Na real, é a terça do mi. Se eu tenho a nota mi, a terça seria a nota sol. Se você analisar o campo harmônico de sol maior, o mi menor encontra-se no sexto grau do campo harmônico. Hoje nós falamos relativa menor. Então, no caso, você tem mi menor, que é o sexto grau do campo harmônico de sol. Logo, sol fica legal. Aqui eu estou falando de uma intenção dentro da tonalidade de mi menor. Pode ser uma intenção é óleo, certo? Agora, se você vai utilizar outras intenções, tipo, ah, vou utilizar um lídio. Aí o conceito muda um pouco, mas não é o foco. Aqui eu estou falando de natural, certo? Mi menor natural. Beleza. A minha próxima sugestão seria o arpejo de mi menor com sétima, já nessa região, pegando sete, dez, nove, sete, nove, oito, sete, dez. Então, olha o espaço. É isso que eu quero lhe mostrar. Esse espaçamento mesmo, ou seja, o domínio maior no braço. E aqui eu tenho apenas três elementos. Pentatônica. O arpejo. Mi menor. Mi menor com sétima. E ali você pode, né, utilizar, conjugando um com o outro. Aqui você já ganha uma expansão diferenciada. Beleza? Aqui também nós podemos pensar em mais elementos. Um elemento que nós podemos colocar aqui é a escala de mi menor. É óleo, certo? Também é a mesma ideia de sol, Jônio. Aqui eu digo o formato, certo? O shape. Agora, quando nós falamos de uma improvisação menor natural, ou seja, na intenção é óleo, soa de uma forma. No Jônio, soa de outra forma. Aqui eu só estou falando que o shape é igual. Beleza? Claro que o é óleo partindo da nota mi. E o Jônio partindo da nota sol. A agitação vai ficar muito semelhante. Beleza? Então, quando você estiver improvisando, pense nessa ideia. Pentatônica. O arpejo. E a escala, certo? Aqui você terá um fragmento bem interessante, beleza? Você não sabe a escala? Deixa eu lhe passar aqui, ó. 7, 9, 10. 7, 9, 10. Beleza? Na corda número 3, 7, 9. Agora na corda 2 e 1, será 7, 8, 10. Escala de mi menor. E aqui você já tem uma sacada bem interessante para que você utilize nos seus improvisos. Agora você fala lá, si menor, fica bem tranquilo. Pentatônica. Agora a tétrade, pensando aqui um tom abaixo. Seria a de ré sétima maior. E agora um tom em meio abaixo, você tem a tétrade de si menor com sétima. Ou seja, sempre vai funcionar. Então, você já está bem acostumado com essa pentatônica tradicional, no modelo de mi aqui. Coloque esses arpejos e tente expandir, beleza? Ah, nós esquecemos aqui da escala, certo? A escala seria de si menor. Meu, é claro que tem vários e vários elementos. Mas eu acredito que para esse vídeo vai lhe ajudar muito já na sua semana de estudo. Beleza, meus queridos? Então é isso aí, Gustavo Guerra. Underwards Techniques.